E falar da infância é muito legal, porque normalmente a gente quando está conversando, entrevista, a gente nem toca muito nesse assunto, mas trazer a memória agora da infância vem de algo que é muito esquecido, mas que é muito importante quando a gente fala que é a família. Então, assim, quando eu falo de oportunidades, eu pensando bem, essa é uma oportunidade que eu tive na minha vida toda e ainda se torna sendo, porque quanto mais tem oportunidade, mais eu vou pensando bem, mais a gente vai gerando impacto, foi ter uma família, sabe? Ter um pai, ter uma mãe, ter pessoas que olhavam para mim e falavam assim, olha, você é um filho querido, um amado, você... E aconteceu disso de, infelizmente, eu cresci dentro de uma favela, ou felizmente, né? Ou felizmente porque eu devo tudo a ela, assim, acho que tudo que a gente está fazendo de resolver problema foi porque eu cresci dentro de uma favela, mas eu tive uma família que olhava para mim e falava assim, olha, e o meu pai, eu gosto muito de dizer que a memória que eu tenho da minha infância com o meu pai é que ele fala assim, olha, você tem que fazer algo diferente. Mas só que quando eu puxo mais atrás, eu me lembro que eu fui uma criança que acabou se tornando meio depressiva, porque aos seis anos de idade minha mãe se tornou paraplética e com seis anos eu não entendia bem, até tenho poucas memórias sobre isso, mas o que eu tenho mais de memória é que com nove anos de idade eu não entendia porque eu estava na escola e os meus amigos, a mãe ia buscar, o pai ia buscar e eu tinha que ir para casa sozinho. Isso aí foi um choque para mim, eu ficava meio que excluso porque na reunião de pais o meu pai e minha mãe não estavam, porque foi essa a trajetória. Quando minha mãe se tornou paraplética, meu pai teve que parar toda a sua vida para cuidar dela. E isso para mim é o que faz muito forte na minha vida hoje, sabe, de entender disso, mas naquele momento eu não entendia, né, porque meus amiguinhos, minhas amiguinhas saiam com a família e eu não. Porque até então eu ainda estudava escola particular, só que quando eu fui começando a ter uma consciência, as coisas foram piorando, né, assim, porque foi uma maneira degrativa, assim, então, é... Foi uma escala descendo, então, família, minha mãe se tornou paraplética, então doença mais de todo ano familiar. Meu pai teve que ficar desempregado, consequentemente não consegue mais pagar a escola, não consegue dar mais o básico que a gente tinha. E até então eu morei dentro de uma rua que não era dentro da favela do Inferninho, mas era uma rua que é uma esquina. E quem mora nessa rua, para algumas pessoas, as pessoas se acham melhor do que quem está dentro. E eu já tinha esses resquícios, assim, da própria família mesmo, da minha mãe, do meu pai. Eles falaram assim, ó, não pode andar ali não, porque ali é perigoso. Só que era só uma esquina, e eu nunca entendia. E aí quando aconteceu isso, eu tive que morar lá dentro. Eu, minha mãe e meu pai moram lá dentro de favor, numa casa de favor. E aí todas as minhas memórias afetivas de criança é dentro da favela do Inferninho. É na rua que hoje, todo dia eu passo, tô lá. Então os meus amigos hoje que têm a minha idade, é... É os amigos que na minha infância, 10 anos atrás, a gente tava brincando. Então, assim...